. 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 Vamos mais dar uma chance, filho, filho, na verdade, pra caramba, caramba. Bateu pelo meio, chegou para o Jorge, bateu, errou. Esse é o Ronaldo, hein? Tá indo pra mim, ó. Esse é o meu, tá indo embora, tira na bonita, aqui no cara, a gente não pede muito, o Ronaldo, o Bolsonaro, o Bolsonaro, o Bolsonaro, o Bolsonaro, o Bolsonaro, vai em cima do 4º campeão. Olha o rabo. A marcação do Gleitson está no centro da Corobéis Ele prefere colocar atrás do goleiro Beto Sai jogando, goleiro Lini Ele tem um chute potente E ele tem um chute potente E ele tem um chute potente E ele tem um chute potente Esse é o Rato E ele vai colocar também o Gleitson E esse é o Lini Outra vez do Rato O próximo é o Gleitson O Gleitson, o Gleitson, o Gleitson E o Werner, no dia 13 Deixou no caminho Perdeu a bola, vai Matheus na marcação Puxou de lado, esse é o Luizão Tentou passar, passou a bola Mas ele que tira a marcação Vai Matheus para a cobrança Preparou, bateu Canto, Beto, vai para fora o escanteio A bola, vai para o livro Vai para o galeiro Vai para o galeiro Vai para o menino A bola, vai para o menino Vai para o menino Luvinha Este é o Nilo, a Lovilha no Apera Batalha, o gol! É no Tubarão! E o Nilo, a Lovilha, 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 a Lovilha! A Lovilha, 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 a A bola é tocado e, aliás, a gente observa a arbitragem Contando o tempo que o goleiro fica com a bola São só seis segundos, né? Não pode mais que isso Passou isso Olha a bola de aberta, olha pra trás Detetive do rato A bola saiu, não chegou a sair Recupera, agora o jogador número 5 Chegando a bola pra Dino Percebe o primeiro rato Toma a bola, para, olha A bola, toca, aquilo que não está A bola, o jogador chiquinho A bola, o braço, o baterão e cinco do goleiro Quase Vai grande, olha Vai pra farofa, faltando 20 segundos Vai pela ponta, alusão Vai pra farofa, faltando agora 15 segundos Jorge, na ponta Agora 14, na bola, na trave Na boca, no gol, a bola foi afastada pelo goleiro Esse é Jorge, faltando 9, tentada regressiva Faltando agora 100 segundos Lá vai Gleidson, bateu pra dentro E o gol! Faltando 3 segundos Gol! Do Chelsea 12 O Camiseta Número 14 Edilson Voltando 3 segundos Para o final do jogo O Camiseta Gleidson Trabalha com o Edilson Farofa outra vez, recebe aqui pela esquerda Voltando com o Gleidson Lá pela direita, abrindo jogada com o Edilson Estamos com um, dois minutos De bola rolando Para a segunda etapa Um a um é o placar Para você que chegou agora, aquele abraço Muito obrigado, boa noite Você ligado aqui no canal O Xingu 230 Em toda a rede mundial de computadores Ela está chegando o Charles Farofa Esse é Gleidson Outra vez, Farofa Jorge recebe, domina Fica trocando bola Jorge, pra Luizão Na grande área Bateu ali Vai jogando Luquinha Cabiseta Número 20 Trabalha com o Romeli Pela direita Vai trabalhando Bola equipe do Tubarão E a galera Fica na expectativa Não vale o Romeli Um a um É o pra cá Olha o Luquinha Pelo meio Para o Nino Recebe, domina Bateu Bola equipe do Tubarão Bola equipe do Tubarão Recebe, domina Basta ali O toque Predeu Preparou Não deu nada Roubou a bola Vem com o Parafa Caiu o Parafa Um toque atrás O André Ela vai trocar O Parafa Vai virar o goleiro Deixando o goleiro Vai virar o goleiro Gool 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 Camiseta Número 10 Aos 4 Aliás Aos 6 minutos E 5 segundos Aos 6 e 5 Da etapa Complementar Empata novamente O marcador Aqui no ginásio Polo Esportivo Nisseio Ribeiro Do bairro Brasil Estou ligado aqui na rua 11 do Mutirão Um abraço para você em todo o Brasil Em toda a cidade Acompanhando a nossa transmissão Agora o Tubarão pelo meio Esse aí é o Ronelli Ainda ele puxando para a direita Vem para a parte ofensiva Atrás sai o goleiro sério para fazer a pegada Vai chegando o Tubarão Romero Boa bola Bateu em cima do marcador Sobrando atrás Pelo meio Para o Juninho Outra vez colocando aqui com o Luquinha Ele está jogando com o goleiro Beto Olha Deibe Cardoso Parabéns às duas equipes Pelo belíssimo espetáculo Deibe Cardoso Vice-prefeito de Souzel Aquele abraço Meu querido Vice-prefeito de Souzel Deibe Cardoso Quando nesse exato momento Quase que o Tubarão Marca o terceiro com o Nino Ganha o remesso lateral Dei Aquele abraço para você Meu querido É disputa de vaga Na próxima fase Da Fórmula do Gratulio Futsal O vencedor de hoje Já vai com vontade Entre o jogo e amanhã Serão dois jogos E hoje vai ter amanhã Lúquinha do batalho Bola para a bola Já que você falou em dois a dois Lembrando que Esse é o primeiro jogo É o jogo de ida Amanhã tem o primeiro jogo da volta Se terminar empatado em dois a dois Hoje Amanhã tem que sair o vencedor Se permanecer Empate amanhã Tem empate Um a um Dois a dois Três a três Zero a zero Aí vai para a disputa Dos pênaltis Tem que sair Olha o Thiago chegando Está com a Deus Perfeito de goleiro Está jogando o Evo Colina agora Tentou que pegar o Camilo Aí para a Georgia Olha aí a tentativa da equipe Os melhores momentos Pelo canal Esporte Show Altamira Na página do Do Youtube O nosso querido Genaldo Figueiredo Que está Está também Anotando Tudo para você Depois vê os melhores No mundo Olha só Quase O Cabinho Faz um gol De letra Tem Matheus de longe Bateu para fora Trabalha Falta parada Uma tentativa de longe Olha só Rapaz Agora fizeram Dança Bem representada Nessa Copa do Brasil É o Cabinho Já está falando do Romélio Também Kelly Ferreira Cabinho Cabinho Romélio Juninho Play E Beto São jogadores muito rodados No futsal Olha o Subarão ropo Aplausos 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.